A minha paz te dou, mas não como o mundo a dar, pois essa paz real provém da fé, amigo. É tão somente crer que posso em Ti viver. E a paz será contigo, vinda terás em fim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, Sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais se esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em seu coração.